O que que a Yui-chan fez com os policial? Eu sabia, o que que ela fez, o que que ela fez depois, o que que aconteceu? Ela conseguiu acabar com os caras? Vamos seguir agora! Nossa, mano! Sacanagem, tá batizado, a gente tem jeito, mano! Nossa, muita! Sipá, pipá! O que que o Tocinóvão acabou, mano? Não dava! Se ele ter feito uma continuação, acaba com... Não dava outra coisa, não dava! Sipá, pipá! O objetivo é o seu trabalho. A gente vai ver o B-Block. Entendi. Vamos procurar, vamos procurar. O que é isso? O que já era esperado que acontecer? Maldição venenosa. O que já era esperado que acontecer? Acho que ia dar com a cabeça de algum. O que é isso? Existe que, tu... Que... O que é isso? 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 Desmengue a seguir a carne com uma cordão. Yamamoto! Yamamoto! Acabou que o Yamamoto... Agora tem que chamar o Yamakawa. Nossa, mano, que horror! Que horror! Ele morreu? Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Ela tava tendo uma ilusão só. O Anjo foi tão filha da puta que você precisou de novo. Acabou... Deixar as pessoas com essa felicidade. Menos mal! Que horror! 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 Que horror!